Não é que nós colocamos uma pedra aí e pronto, já está aberta para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai carregar uma informação, por exemplo, numa consciência mineral. Não. Você vai carregar e depois vai guardar uma informação numa consciência mineral? Também não se você não fizer isso intencionalmente, né? Ou seja, se você não dizer, bom, agora eu vou nomear esta pedra e vou armazenar ali, por exemplo, coisa que eu estava contando, que muitas vezes eu tenho feito, e hoje eu fiz exclusivamente para mostrar, toda a informação desta reunião. E toda a informação desta reunião, para mim, não precisa estar em um HD, senão que estão determinadas pedras. E eu tenho determinadas pedras, e vocês devem ter visto gravações, onde a pessoa disse, oh, essa reunião hoje teve muita energia. Bom, porque tinha determinada consciência também atuando ali. Principalmente quando falamos em rituais, em conteúdo que tem a ver com animais de poder, jemanismo, enfim. Então, geralmente, eu já mostrei aqui, nenhuma pedra é uma forma de coração, é um cuarço fumê e outras pedras. Então, se você abre essa consciência, principalmente nomeando, reconhecendo, você se conecta. Então, essa consciência, da mesma forma que esse animado de poder, vai responder a você, vai responder a tua voz, a teus sons, a tua particularidade de som, a tua vibração, a tuas ordens, a tua memória, existe uma memória celular e também existe uma memória atômica. Então, cada consciência tem uma memória. Então, as plantas podem acumular mais memória, sim, só que tem uma vida, ela se transforma depois em mineral. Então, como planta, tem uma vida limitada. Ser humano, nós falamos várias vezes que, para nós, conectar com determinada pessoa, primeiro temos que nomear, ou conhecer seu nome, ou abrir uma janela onde você diz, ah, bom dia, eu sou tal, ah, eu sou tal, eu moro nesse andar, ah, eu moro no outro andar. Beleza, você agora existe para essa consciência humana. E essa consciência existe para você. Aí você abre uma porta. Quando você abre uma porta, coisas podem sair, coisas podem entrar. Então, se prepare porque você, se você não está blindado, da mesma forma que abrir a porta de uma...